Nenhuma viagem a Nova York estaria completa se você não ver a Estátua da Liberdade de pertinho, né? E o primeiro lugar que a gente vai visitar hoje é o 9-11 Memorial, ou memorial, o Museu Memorial, do 11 de setembro, do desastre que aconteceu aqui em Nova York. Então, toda essa área que a gente está agora foi completamente arrasada e redesenhada, reconstruída. Então, agora tem uma praça aqui, tem Museu Memorial e tem um monumento onde ficavam os dois edifícios. Um novo World Trade Center foi construído. Então, essa área aqui está bem diferente se você esteve aqui antes do desastre. Para entrar no museu, o ticket custa 26 dólares cada, porém, a gente vai utilizar o nosso passe. Então, validamos o passe com o aplicativo mesmo do celular. Então, não pagamos nada aqui. O passe já cobre a entrada. Cobre várias entradas que eu vou mostrando para vocês ao longo do dia. Essa vai ser a primeira que a gente vai usar. Então, mesmo com o nosso passe, a gente tem que retirar o ticket aqui, né? Você vem, retira o ticket e aí depois sim pega outra fila para entrar. A fila está curtinha hoje, 15 minutinhos mais ou menos. Mas tem dia que é bem mais movimentado. O World Trade Center foi construído nos anos 70. Chegava a ser ocupado por cerca de 50 mil trabalhadores, porque tinha hotel, centro de convenções e vários escritórios. No momento do incidente, tinha cerca de 20 mil pessoas já dentro, trabalhando naquela manhã. A exibição, ela cobra um pouco da história do prédio, do outro ataque terrorista que aconteceu no World Trade Center nos anos 90. Também fala das outras torres, né? Muita gente não sabe, a gente só ouve falar mais das duas torres gêmeas, as duas maiores. Mas, na verdade, tinham mais quatro prédios que faziam parte do complexo. E agora essa área está totalmente diferente. A exibição é muito tocante. A gente consegue ver vários objetos, ouvir mensagens, objetos das pessoas que estavam aqui. Equipamentos de resgate, ambulância, carro de bombeiros. Tem muitos objetos e áudios e imagens de televisão. Então, é uma exibição bem tocante, muito forte, muito emocionante. Passamos aqui cerca de uma hora e meia para cobrir toda a exibição. Mas, se você quiser ler mais e aproveitar mais e ouvir todos os áudios, porque tem um áudio guia também, aí você vai ter que ficar um pouco mais de tempo. Essa área aqui onde eu estou, por exemplo, era onde ficavam as garagens do subsolo. Ele tinha cerca de seis andares que ficavam para baixo dos dois prédios principais. E aqui que começa a nossa exibição. Tem partes da estrutura que sobreviviram, das escavações, da parede que circulava o estacionamento. aumentaram cerca de seis andares para baixo do World Trade Center. E parte da exibição eu não posso filmar, então não consigo mostrar muitas coisas para vocês. Mas, realmente, é uma exibição muito bem feita, uma homenagem, na verdade, às vítimas e à cidade também. Não é só informações históricas, é muito emocionante. Aqui fora, para vocês se situarem, esse é o museu e aqui atrás de mim está onde ficava uma das torres. Olha só que impressionante essa obra que eles fizeram aqui. Então, dentro do museu a gente consegue ir embaixo, lá embaixo. Ou seja, alguns andares abaixo de onde ficavam as torres. Tem esse e tem o outro ali. Pessoal, como fica mais fácil fazer essas viagens e aventuras ao redor do mundo quando a gente fala inglês, né? A minha vida mudou totalmente depois que eu aprendi o idioma. Já estive em quase 100 países e mesmo nos países que o inglês não é língua oficial, é com o inglês que eu me viro. E eu escuto muito vocês falando que não conseguem aprender porque tem vergonha de falar em público ou porque não tem com quem praticar num ambiente privado. Então, eu estou muito feliz em apresentar para vocês o Cambly, uma plataforma de estudo personalizado de inglês que oferece aulas individuais com tutores de vários países. Você pode, inclusive, escolher o tutor com quem você quer estudar. Tem um tutor americano, se você estiver planejando uma viagem para os Estados Unidos. Tem um tutor australiano, se você estiver pensando num intercâmbio na Austrália. Assim você vai já se acostumando com os sotaques de diferentes países. E olha, é um sistema bem flexível. Você escolhe quantas horas quer estudar, quais horários, e a plataforma está disponível 24 horas por dia. Sempre vai ter um tutor online para que você possa continuar os seus estudos e praticar o inglês. Where are you from? I'm from Brazil. That's one of the reasons I picked you. I saw that you are living in Brazil. Yes, that's right. Yeah, I live in Sao Paulo. I lived in the UK many years ago. So, that's where I actually learned English. So, are you in the UK now? I'm actually a digital nomad, so I don't have a place of residence. So, what is your job then? What allows you to live that lifestyle? I worked in the travel industry, in hotels and cruise ships, and now I am a content creator. I work on YouTube. I think you're the first kind of YouTuber. I've never spoken to you. Ah, okay. I've never spoken to you anyway, so... Agora, olha que legal. O aniversário do Cambly está chegando. Eles decidiram dar alguns presentes aqui para os inscritos do canal. Se você se inscrever no Cambly, usando o meu link abaixo, com esse código que eu coloquei aí abaixo também, você vai ter uma aula gratuita para poder experimentar a plataforma. E se decidir se inscrever para um dos planos anuais, vai ter 50% de desconto. Mas olha, lembrando que esses presentes estão disponíveis só por alguns dias, para coincidir com o aniversário do Cambly. Então, não deixa para depois. Começa a aprender inglês hoje mesmo e vejam as portas do mundo se abrindo para vocês. Antes de seguir para a próxima atração, a gente decidiu comer por aqui. E a gente quer uma coisa rápida e simples e que não seja cara, porque a gente não quer perder tempo comendo nesse momento. A gente quer ir direto para a próxima atração. Já que a gente tem os nossos passes que valem por dois dias. Então, a gente tem que aproveitar e visitar o máximo de atrações possíveis. Não dá para perder muito tempo comendo hoje, não. E apenas duas quadras encontramos esse restaurante vietnamita? Chinês? Não sei. É asiático. Que tem algumas opções bem em conta aqui, na faixa de 10, 12 dólares. Pratos com arroz, carne, sopas. Então, vamos experimentar. A gente decidiu ir com esses dois aqui. Bao Bao Rice e Bao Bao Noodles. Esse aqui é arroz com carne moída e esse aqui é uma sopa asiática com noodles e carne moída também. Oh, olha lá. Qual é isso? Esse é o suco. Esse é o Bao Bao Noodles. E esse é o... Um, dois, um, dois, um. Então, tá aqui. Recomendado o local. O meu também tá ótimo. Aprovado. O custo total aqui, ó, dessa refeição, 20 dólares. Incluindo taxas. Para uma área aqui, bem no centrão da cidade, tá bom. O preço tá razoável. É isso mesmo. Você não vai encontrar muito mais barato que isso, não. Até o Cachorro Quente ontem foi 7 dólares. Que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Ah, e a proposta. Se você não viu o episódio anterior aqui em Nova York, eu mostrei atrações gratuitas. A gente fez um itinerário com muita caminhada. Do Central Park até novas áreas da cidade. Então, recomendo assistir o episódio anterior também. Porque esse aqui a gente vai mostrar as atrações pagas, atrações tops, as famosas, né? E ontem a gente fez um roteiro um pouquinho mais alternativo, sem gastar um dólar sequer. Então, agora eu vou explicar para vocês como faz para visitar e chegar na Estátua da Liberdade. Você pode comprar um ticket avulso para o ferry, que é esse barco que leva vocês de Manhattan até a Estátua da Liberdade. Tem dois locais de partida. Se você está em New York, Manhattan, esse é o local de partida. No nosso caso, está incluso no aplicativo do Pass. Então, o que a gente está usando é esse aqui, ó. Consegue ver? The New York Pass. Esse é o que a gente está usando. Como eu falei para vocês, tem alguns diferentes. Esse é o que funciona melhor para a gente. Tem a opção de um dia, dois dias, três dias. E o exército ali. E inclui a entrada nas principais atrações da cidade. A gente vai usar hoje e amanhã. Validamos. Ele começa a valer por dois dias a partir da primeira ativação, que foi no museu. E agora a Estátua da Liberdade, que também está incluso. Ah, detalhe importante. O que está incluso é o trajeto, esse ferry para chegar até a ilha. Se você quiser subir na Estátua da Liberdade, aí tem um ticket extra. A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses em 1886. E hoje é um símbolo mundial de liberdade, na verdade, não só americano, né. A estátua em si tem pouco mais de 40 metros, mas todo o monumento, incluindo o pedestal, tem mais de 90 metros. E tem algumas informações interessantes sobre visitar aqui. Que a gente tem que fazer várias pesquisas. E eu vou compartilhar com vocês agora, direto, assim, gratuitamente. Facilitar o trabalho de vocês, para vocês entenderem como faz para visitar a estátua. Primeiro é interessante você saber que ela tem uma vista legal de boa parte da cidade. Então lá do centro dá para ver a estátua, especialmente com o tempo bom. Se você quiser chegar aqui, aí tem esse barco, parece um ferry que a gente pegou para chegar aqui. Você pode pagar um ticket separado. Se eu não me engano, está cerca de 24 dólares, que inclui apenas o trajeto e a entrada na ilha. A ilha é bem pequena, dá para você explorar aqui em uma hora, duas horas, mais ou menos. Para entrar naquele pedestal ali, aí tem um custo adicional, que é aquela base ali. E você tem que reservar com meses de antecedência. Especialmente se você estiver vindo no verão, na época de festas e férias. Então você tem que reservar, assim, de 4, 5, 6 meses de antecedência. E aí a gente não fez essa reserva, né? Não precisa. Não achamos necessário, assim. Primeiro que 4 meses atrás a gente nem sabia se a gente ia estar aqui mesmo, na verdade, né? Com toda essa situação de viagem internacional. Agora, para chegar na coroa dela aqui, deixa eu apontar aqui, cadê? Aqui, 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 ó. Na coroa dela ali, ó. Aí é um outro ticket adicional também, porém esse não está sendo vendido. A coroa está fechada, já tem um bom tempo, sem previsão de abrir. Muito tempo atrás, uns 100 anos atrás, era possível chegar também na tocha, lá em cima. Aquela tocha lá. Mas isso aí já foi fechado permanentemente. E aqui ainda na ilha, por trás da estátua, tem também, além da vista incrível de Manhattan, tem um museu também que foi inaugurado recentemente, em 2019. Inauguraram o Museu da Estátua da Liberdade. Dica, para entrar no pedestal da estátua, não pode levar malas grandes. Então eles têm uns armários aqui com um custo adicional. Aí se você tiver alguma mochila grande, só pode entrar com um bolsinho de mão, câmera, essas coisas. Uma curiosidade, pessoal, é que esse pedestal, originalmente, na verdade, era um forte, um forte militar, construído no começo dos anos 1800, que foi desativado no final dos anos 1800, para instalação e depois instalaram a estátua. O escultor francês que criou a estátua, Frederic Bartholdi, por favor, perdoem a minha pronúncia do francês. Ele se valeu de várias técnicas para criar a pele, a parte externa da estátua. Então, depois eles mandaram a estátua aqui para os Estados Unidos e ela foi montada no pedestal com armação de ferro dentro. Então, foi um presente francês. Claro, eles mandaram a estátua, mas os americanos que tiveram que montar a estátua aqui. E de quem é o rosto da estátua, hein? O que vocês acham? Bom, aparentemente, ela é o rosto da mãe do escultor. Porém, diz a lenda que por conta dela ser muçulmana, ou eu, os dois, ou a mãe dele ser muçulmana e tal, os Estados Unidos, ou a parte dos americanos, não gostam muito dessa história, por conta da religião dela. Porém, essa é a teoria mais aceita, né? No entanto, o escultor tem problemas de engenharia, a liberdade não pode estar sem o interno. Duas dicas bônus para vocês. Uma, o seu ticket dá acesso a Ellis Island, que é uma outra ilha onde os imigrantes eram processados. Então, hoje tem um museu que dá para visitar também. E quando você estiver vindo em direção à estátua, senta do lado direito da embarcação, no piso mais alto, para você ter uma vista parecida com o que a gente teve. Então, olha só. Isso aqui, ó, do lado direito da embarcação. É o caminho para a estátua. Depois vocês me agradecem nos comentários. Estamos agora em Lower Manhattan. Quando você olha ali o mapa, né? A foto de Manhattan, assim, é aquela pontinha no final, ali onde também fica Wall Street, o centro financeiro da cidade, do país inteiro, na verdade. Uma coisa interessante que muita gente não sabe é que nos anos 1500, apenas alguns exploradores europeus passaram para aqui. Mas foi no começo dos anos 1600 que começou o desenvolvimento dessa região aqui de Nova Iorque. Mas pelos holandeses, olha só. Essa área era chamada de Nova Amsterdã. Não sobrou muito daquela época, com exceção de alguns designs, dos desenhos das ruas aqui dessa área e do nome de alguns bairros, de algumas ruas, como Bronx ou Hallen, originalmente esses nomes vêm do holandês. Nessa época que os holandeses controlavam Nova Iorque ou Nova Amsterdã, eles também controlavam parte do Nordeste Brasileiro. Isso foi na época do Brasil Holandês, onde Recife era a capital do Brasil Holandês e eles aqui começaram Nova Amsterdã como uma espécie de capital do seu território na América do Norte. Quando os holandeses perderam o controle do Recife e do Nordeste Brasileiro, muitos recifenses vieram morar aqui, na Nova Amsterdã, onde ainda era controlado pelos holandeses e ajudaram a construir Nova Iorque. Olha só que história interessante, pelo menos essa é o que diz a lenda, né? No final dos anos 1600, os holandeses foram perdendo o controle, depois de várias batalhas e guerras, perderam o controle de Nova Amsterdã para os ingleses e rebatizou a cidade de Nova Iorque. Uma das atrações que você encontra aqui é o famoso touro de Wall Street, um touro de bronze, e todo mundo passa aqui para tirar foto, tem uma fila enorme para tirar foto, e diz a lenda que se você tocar as bolas do touro, trai riquezas e atrai dinheiro para sua vida. Eu como não sou supersticioso, não acredito nessas coisas não, não vou fazer não. eu como investidor do mercado brasileiro e aqui na bolsa americana também, né? por via das dúvidas é melhor seguir o ritual, vai que funciona, né? Não tem como perder nada, perder não tem como, só tem como ganhar mesmo. Para vocês no episódio anterior, a gente vem usando o sistema de transporte público. Vocês vão precisar achar o vídeo anterior para entender como funciona e as dicas que eu dei para vocês, inclusive de como economizar no transporte público. sobre máscara, é opcional, tá pessoal? Aqui nos Estados Unidos, mesmo em ambientes fechados, a máscara é opcional. Até com o tempo eu até me preocupava mais com isso, na verdade, né? Mas agora que a gente já ficou doente, já se recuperou e já estamos duplamente vacinados, então não estou me preocupando muito com isso, mas não. Nossa próxima parada vai ser outro ícone americano, ícone de Nova York. Olha só o que está ali atrás de mim, famoso Empire State Building. Olha, esse prédio, ele é reconhecido no mundo inteiro, né? Mesmo quem nunca via Nova York, já viu incontáveis vezes em filmes e séries e na TV e tudo mais. E é possível você subir para visitar, conhecer por dentro e ver a vista lá de cima. Também está incluso no nosso passe. Como nós temos o passe, a gente não reservou nada online, você vem e reserva aqui mesmo. Dica importante, na alta temporada esse aqui fica muito cheio, tem longas filas. Como agora ainda não aqueceu ainda o verão, não está época de férias ainda, a gente não reservou antes. Porque senão você pode vir reservar antes e voltar depois. Ok, dica importante, escaneamos ali, deu tudo certo para encontrar lá os nossos dados e para reservar o horário que nós queremos de fato subir. E aí é que está interessante. Eles têm um horário mais caro, que é o horário do pôr do sol, é o horário mais concorrido. E tem 20 dólares adicionais para subir no horário do pôr do sol. O que já está valendo a partir de agora, olha só. A partir de agora não tem mais horário até o pôr do sol, que a gente teria que pagar extra. E a partir das 8 da noite, aí sim, volta o valor normal e o nosso passe fica válido. Então decidimos não entrar agora e reservamos para 8 e 15 da noite. Então temos cerca de 2 horas agora para sair aqui na Times Square, comer alguma coisa e daqui a 2 horas voltamos para ver Nova York à noite lá de cima. Aproveitar para dar uma dica para vocês. Internet, aqui em Nova York tem Wi-Fi por tudo quanto é lugar, a gente percebeu. Tem nas estações de trem, Starbucks, tem até mesmo em algumas ruas principais no centro, como na Times Square, tem internet pública. Então Wi-Fi não é difícil encontrar. Mas se você usa muito, você precisa muito para estar checando o horário das atrações, pedir Uber, ficar carregando mapas e tal, e não quiser ficar caçando Wi-Fi pela rua, então vocês podem viajar com o chip Viagem Conectado da IES Brasil, que é uma loja para brasileiros aqui nos Estados Unidos e que oferece um chip pré-pago que você recebe no Brasil e já chega no seu destino conectado. Tem vários planos para vários países, não só para os Estados Unidos. Tem um link aqui embaixo para vocês checarem qual plano funciona para você, de acordo com a quantidade de internet que você vai precisar e do tempo que você vai viajar. E ainda tem um cupom de desconto, Diogo10, para você ganhar o desconto na sua primeira compra. O link está na descrição aqui abaixo. Ganhamos um tempinho agora para jantar. Agora a gente vai de Poké, cerca de 15 dólares mais ou menos, uma bandeja dessa de Poké aqui em Pai Tino Times Square. Se vocês não conhecem, o Poké é um prato havaiano inspirado em comida japonesa. Então tem aquele arrozinho japonês, o salmão, uma delícia, adoro. E esse aqui está muito bom, uma delícia. Agora pertinho da Times Square estamos andando na Broadway, onde ficam alguns dos principais teatros na famosa rua de entretenimento aqui de Nova York. Muitas dessas peças viram filmes, então mesmo que você não seja fã de teatro, muito provavelmente você já viu alguns desses nomes como Rei Leão e Harry Potter. Todos eles têm peças teatrais aqui. E uma das atrações que a gente vai ver agora fica bem ali ó. Madame Tusson, que... Perdoa a minha pronúncia se eu estiver falando errado, me corrija nos comentários. Mas é um museu de cera, pois é. É um museu de cera que começou nos anos 1800 em Londres por uma escultora, essa Madame, e hoje está presente nas principais capitais do mundo. Aqui você pode comprar o ticket ou pode comprar online. Os preços ali ó, estão a partir de R$ 43,99. Felizmente o nosso passe também cobre. Então esse não é um museu normal, né? É um museu de entretenimento, onde você interage com as peças e elas são tão realistas que parece que as pessoas estão olhando pra você. Tem uma vista super legal aqui, da Times Square, Broadway... A gente veio dali ó. O primeiro museu de Madame Tusson foi aberto em 1835 em Londres pela própria escultora. Ela obviamente morreu, mas a sua história continuou, né? A sua empresa, o seu projeto continuou. E hoje eles estão presentes nas principais capitais do mundo. Você viajar pela Europa, você vai ver muitos museus. Que eu saiba, infelizmente, ainda não tem no Brasil, mas quem sabe em breve. É muito divertido. Você tem a sensação que está vendo frente a frente figuras históricas ou atores e artistas e músicos. Então é muito divertido, é bem interativo. E é enorme, muito maior do que eu pensava. O passeio todo ele sugere cerca de uma hora e meia. Então, Eddie, o que você vai fazer quando você se torna presidente? Agora é como se a gente estivesse entrando no metrô. Que a gente vem usando tanto nos últimos dias. Se formando aqui na parede. Ghostbusters. Não pode colocar a música aqui porque senão é o YouTube barra. Agora chegamos na área da Marvel, depois de passar por vários filmes. O bairro da Marvel, digamos assim. E olha quem está por aqui também. Stanley, o criador dos principais personagens da Marvel. Que faleceu alguns anos atrás. Mas deixou uma marca para sempre na indústria do entretenimento. Esse cara inspirou muita gente. Mudou a vida de muitas pessoas. E o trabalho dele impactou muito na minha vida, pessoal. Então vamos conhecê-lo de pertinho. Hey, Stan! Excelsior! Seguinte, a exposição é muito divertida. Adoramos. É maior do que eu pensava. E não é só a estátua assim. As estátuas são interessantes. Mas eles criaram todo um cenário que torna ainda mais interessante. E na reta final a gente ainda curtiu um curta-metragem da Marvel com 4D, com óculos. Foi muito bacana. O ticket é caro, mas como está incluso no nosso passe, valeu a pena. E agora de noite... Estamos de volta! Vamos subir no Empire State Building e ver a cidade com as luzes da noite. Vocês sabiam que o Empire State Building foi o maior prédio do mundo por cerca de 40 anos? Porém, no começo foi um fracasso financeiro. Vou explicar isso tudo para vocês lá de cima. Depois de apresentar os tickets e passar pela fila de segurança. Segurança é tipo aeroporto, né? Tem que tirar jaqueta, mochila e tudo. Começa agora uma exibição mostrando como era Nova York nos anos 20, antes da inauguração do edifício. E como foi o processo de design e construção. Forma bem interativa, com filmes, vídeos e fotos. E aqui tem também informações em português. Para pastreitar aí quem não está acostumado com o inglês ainda. E olha quem está por aqui. Ó, para vocês entenderem a primeira parada da gente aqui ó. No octagésimo andar. Depois dá para subir até o 86 e o 102. Mas esse 102 aqui, aí tem que pagar um ticket extra, um valor adicional, um upgrade aí. Depois de mais um lance de elevador. Agora estamos no andar 86. Onde aparentemente tem a melhor vista. Vamos ver lá de fora. Nova York à noite. O Empire State Building foi projetado nos anos 20. Quando existia uma verdadeira competição aqui em Nova York. Entre empresários e empreendedores. Para quem ia construir o maior edifício da cidade. Consequentemente o maior do país. Como todo mundo sabe, o Empire State Building ganhou essa competição informal, digamos assim. E quando foi inaugurado coincidiu com a grande depressão. E isso gerou um enorme prejuízo financeiro. O prédio simplesmente não dava lucro por vários anos. Isso porque eles não conseguiam alugar as salas. Mais da metade do edifício continuava desocupado até o fim dos anos 30. Só depois da segunda guerra mundial foi que o Empire State Building se tornou lucrativo. e continuou sendo o maior do mundo por 40 anos até a inauguração do World Trade Center. E a terceira de